Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez estamos aqui de volta No Geometry Dash Pra que? Pra que? Eu falei pra vocês que É... Alguns inscritos Um ou dois, né? De início Tinham feito um mapa, né? Um mapa pra mim E hoje eu vou jogar esses mapas Aqui, ó. Eu pedi pra galera Criar e colocar o nome de Eric Carr, tá? É... De preferência junto E aparentemente Fizeram... E assim, vamos ver Como é que é, né? Porque eu não abri nenhum Vamos embora Bom, vamos lá então galera Esse aqui eu sei que foi um dos primeiros a fazer Então eu vou abrir o dele, tá? O Edu Gervásio, ele até tinha comentado Que foi o que eu tinha falado pra vocês Que eu tinha visto, mas eu não vi O game, tá? Então a gente vai baixar Aqui e Vamos embora Vamos ver como é que vai ser, mano Não vi nada sobre o mapa Vamos lá, vamos lá Se... Tá preu... Que isso, gente? Que isso? Não sei fazer isso aqui Nossa, complicaram Pera... Tá Nossa, 11% Sério mesmo? Sério mesmo? Que isso tudo foi 11%? Ah, eu errei, mano Meu... Tá, isso tudo vírgula, né? Porque querendo ou não, não é muita coisa Gente, não sei Eu achei que eu ia conseguir fazer mais de um mapa Por vídeo aqui, mas Pelo jeito pegaram firme no negócio aqui, cara Calma aí Pula Gente do céu Gervásio E do Gervásio E do Gervásio O que você fez aqui, cara? O que você fez aqui? Eu não tô lembrando, mano Eu não tô conseguindo lembrar As coisas que tem que fazer Gente, não... Nossa Calma aí Meu Deus Eu fui embora Meu Deus do céu, gente Nossa, mano Vamos lá, vai Vamos com calma Ok Aí, beleza Que isso? Meu, eu nunca vi isso na minha vida, gente Olha o que coloca pra mim, mano Tá, mas eu tô pegando o jeito aqui Ok Ok Ai, mano É muito rápido Eu tô achando que é mais demorado Quase morri ali, hein Ok Tô pegando o jeito Calma aí Tá bom Que isso, gente? Ah, eu não sei fazer isso aqui Meu Deus do céu O negócio duplicou, mano Nem vi quantos... Ai, calma, calma Eu nem vi quantos por cento eu cheguei Ai Vamos Vamos Gente, o que tá acontecendo comigo que eu não tô pulando? Ai, meu Deus Eu tô esquecendo Ok Pera Ok Ok Tamo bem Ok Pula aqui Pula aqui Duplicou Duplicou Pulou Ai, meu Deus Eu não sei o que vai acontecer, gente Eu não sei o que vai acontecer Ok Mas tô gostando Confesso que estou gostando Ok Ai Eu confundi ali Ok Pulou Pulou Deixa Ai, deixa sozinha Tá Isso aqui é que nem Flappy Bird, mano Nossa Senhora E eu ainda não vi quantos por cento eu cheguei Esqueci de ver Ai, caramba Mano, muito difícil, cara Pra mim, pelo menos Pra mim É muito difícil Ai, eu esqueci Esqueci Eu confundi lá na frente Ok 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 Ok, beleza Aqui tá indo Deixa eu pular Isso Pula, pula Deixa Não Ai, 44% Mano, tem muita coisa ainda Tem muita coisa ainda Eu com certeza vou morrer mais vezes Tipo Quase morri Mais pra frente lá Aí, ó Confundi Eu confundi Ok Ok Beleza Aqui eu passo mais tranquilo Eu só não posso confundir Multiplicou Pulou Deixou Ai, mano Nossa, mano Difícil porque eu tenho que Deixar de chegar bem embaixo Mano Mas eu tô pegando o jeito aqui Mas olha Vou falar que o O Edu Apelou aqui pra mim Apelou aqui pra mim Beleza Eu pulei Ai, que raiva Esqueci, mano Ok Ó Tô pegando o jeito, mano Tô pegando o jeito Aqui Aqui Ai, quase morri de novo Quase morri de novo E aqui deixa E aqui Flappy Bird Ah, mano Não Ali é muito difícil Pra mim Pra mim Porque Eu aperto antes Querendo, tipo Evitar que eu morra ali embaixo Mas aí eu morro em cima Tem hora certa pra apertar É, gente Tô até vendo que Esse mapa aqui, viu Ok Caprichou no mapa, hein Mas devo dizer que Caprichou no mapa Beleza Problema que eu não tô Nem a avançar Tô morrendo no mesmo lugar Sempre Aí, foi Caprichou no mapa O que que eu fiz aqui? Ok Ai, tá de ponta cabeça Não sei o que eu faço Aqui, mano Eu passei em muita coisa Assim Nem sabia o que eu tava fazendo Meu Deus do céu Muita coisa Muito rápido, gente Muita coisa Muito rápido pra mim Aí, apertei o botão, mano Ai Ai, caramba Aí Beleza Aí, agora demorei Pra apertar antes ali Beleza Ok Mano Mano Tinha até o de ponta cabeça Ali, mano Não sabia nem que isso Era possível Ok Vamos ver Vamos ver Ok Deixa Acho que aqui Eu peguei o jeito Não peguei nada, mano Olha Olha a boca Olha a boca Não pode Não posso falar essas coisas Porque se eu falo Eu zico o negócio Entendeu Calma Beleza Beleza Tamo bem Fechou Não tem problema Bater cabeça ali Depois que eu percebi isso Ok Ó O que eu faço? Eu não sei pular Eu não sei pular ali Eu tenho que pular antes E tem um cuidado ali ainda, né Vocês viram, né Vamos lá Vamos lá Nove minutos de vídeo Basicamente, galera E eu ainda Não consegui chegar perto do final Ah, mano Eu odeio essa parte, cara Eu odeio essa parte, mano Ai, caramba Eu tentativa 40 já 40 Beleza Olha Achei que eu tinha feito coisa errada ali já Ok Ok Mano, essa parte aqui Dessa navezinha aqui Pra mim é muito difícil Ai, quase morri Quase morri Quase morri ali de novo Ok Vamos ver Ok Eu não sei Eu não sei passar ali Eu não sei como que eu passei antes Gente, eu não sei como fazer aquela parte Eu tenho que segurar Não sei, mano Bom, vamos lá Tô passando com mais facilidade aqui, né Ai, mano Foi só falar, cara Mas peraí Parece que tem uma passagem secreta ali Uma impressão minha Mas não quero arriscar, não Não quero ficar morrendo Ai, caramba Eu não sei se eu deveria ter escolhido esse mapa De primeiro, hein, galera Vou falar pra vocês que, olha Ok Beleza Ok Tá Fiz bem ali Tá O problema vai ser a próxima parte Eu não sei passar essa parte Não Não é agora Agora Ah, tá Ai Ai Não Mano Tá Eu entendi como que passa Tem que segurar o botão Nossa Mas aquela parte do Que Do zigue-zague ali Foi cagada Não sabia nem o que tava fazendo direito Eu entrei em desespero Beleza Uhum Aí Tô 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 tentando me concentrar, galera Por isso que eu tô ficando quieto Tô percebendo que eu tô ficando quieto Ah lá Boa Boa Pode bater a cabeça ali Eu tenho que lembrar disso Vai, vamos ver se eu vou conseguir Eu acho que se eu entender como que passa direitinho aquela parte lá Pra mim não vai ser problema não Ó Isso Ai, mano Ai, caramba Mano E oitenta e poucos por cento Cara Oitenta e poucos por cento Ai Concentração Concentração Ai Ah tá Beleza Ai, ó Bati a cabeça ali Ah, eu deixei Mano Mano, tá muito difícil Tá muito difícil Tá muito difícil, cara Que ódio Eu tô querendo desistir Mas ao mesmo tempo eu não quero, mano Olha lá Boa 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 Isso Beleza Essa parte é mais fácil É só não bobear, na verdade, né Aí, ó Aqui Boa Boa É isso Bota a cabeça Ah, eu pulei depois, cara Eu pulei depois Eu sei que tem que fazer ali Mas eu tenho certeza que eu não vou lembrar depois Ah Não, não, não Tentativa quase cinquenta já, gente Não, 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 não Eu tô muito triste Eu tô muito triste, cara Mas agora é uma questão de honra É uma questão de honra agora Passar isso aqui Não, 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 mano Não, não, não Não estou de acordo Em parar no meio Ai, vamos lá Aí, mano Apertei antes Ali não tem Não tem nem o que fazer Não tem nem o que fazer Ok Ah É muita coisa, mano E eu não tô acostumado Com essas coisas no jogo Eu nem sabia Que tinha tanta coisa assim Diferente, mano Ah lá Eu pulei antes Ai, mano Que ódio, cara Que ódio Porque às vezes vai rápido Às vezes vai Não vai Às vezes vai Às vezes não vai Nossa Tem que ser Tem que ser bom Tem que ser bom Ai, mano Eu quero falar outra coisa Mas eu quero prestar atenção no jogo Ai, que tristeza Estou ficando muito triste Sério Vocês não tem noção A tristeza que eu estou ficando De verdade De verdade De verdade, cara Vai Vai Bora 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 Gervásio Olha o que você faz Cara Olha o que você faz Ah lá Eu tô morrendo antes Gente Eu tô morrendo antes Não era pra eu estar morrendo desse jeito Pode ser a fome também Ah lá Eu achei que eu ia morrer antes Daí não apertei o botão Isso Boa Ok Beleza Ah, eu não quero mais morrer lá não, gente Não quero morrer Beleza Ah, quase morri ali de novo Beleza Eu acho que eu consigo passar até onde eu tava lá É só eu não Eu não Eu não esqueci, entendeu Eu não posso esquecer nada Ó, pra cabeça Pulou Pulou Ai, mano De novo, cara Na mesma parte, mano Na mesma parte, cara É que tem hora certa pra pular E tipo Quando Por causa de eu não lembrar Aí eu Eu pulo atrasado, entendeu Que ódio Ai, mano Ai, quase morri Quase morri Quase morri aqui de novo Quase deixei passar Vai, bora Teleport Isso Ok Aqui eu já peguei o jeito, mano Aqui eu já peguei o jeito Tô até chegando mais rápido aqui Tô até chegando mais rápido aqui Acreditando Acreditando Eu não estou acreditando, galera Nossa senhora Nossa senhora, mano Bom Terminamos aqui então O mapa Do Edu Gervásio Tá Muito obrigado pelo mapa Galera Temos vários outros mapas aqui E se vocês quiserem Fazer um mapa pra mim Mano Só fazer Posta aqui No online Eu não faço a menor ideia Como que faz isso Mas Ai, tô até com soluço E daí eu posso jogar Beleza? Eu posso fazer uma seriezinha De mapas dos inscritos Aqui No Geometry Dash Beleza? Onde eu conseguir fazer isso Pra ter certeza que eu vou fazer Mas enfim, galera Eu espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça Deixe seu feedback nos comentários Se vocês quiserem fazer mapas Só fazer mapas Coloca Eric Car no título Pra ser mais fácil de eu achar E basicamente é isso Beleza? Na descrição tem minhas redes sociais Pra quem quiser me acompanhar Twitter e Instagram E também tem meu Discord Que também chama a galera Pra jogar por lá Beleza? Então muito obrigado Espero vocês na próxima Valeu Um abraço do Eric Falou Ela se esqueça Ela se esqueça E também tem meu Discord